Música 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 Tá gravando aqui? Tá Bora, bora, bora Bora, bora, bora esqueça esqueça antes que nós mora antes que nós mora cuidado aí não vamos gastar toda energia agora não gente cara ali essa cerca aqui pula como rapaziada acabando de sair e agora vamos equipe olha só falar pra vocês a gente tá no quatro lá onde o gabi tal segue o gabi o gabi até chegou nosso acampamento a gente está na barraca 4 é isso aí a gente pegou a relíquia o escudo mas o escudo vai ser top mostra aí carlão aí ó escudo é top ou a nossa freqüência do rádio a gente tem três rádios é três gente tá bora bora daqui a pouco já vai começar a gente tem cinco minutos para chegar na barraca eu acho que uma ideia vai trocar o rojão é né se a gente tá na se a gente tá na equipe quatro tá a três ea dois subir tem que passar por aqui a única barraca perto da gente é cinco que tá do lado direito é isso a gente viu no mapa rapaziada nesse o ar que fez o mapa ficou top para saber onde está as barracas vamos montar estratégia e aí mas da hora seria a gente vamos ganhar a barraca assim não mas tem que esperar até o rojão não pode sair demorou já tá travada no lugar essa é o nosso local nosso local aqui e mano vamos já sem cá os rádios bora coloca tudo no 3 que tá com rádio coloca no 3 se pá vai dar para ver os cara passando por aqui nem mora aqui que nem mora ou aqui tá ruim pá aqui tá para defender mano sabe por quê porque os caras vêm de cima de cima tá ligado de cima para baixo vai ser foda exato por isso que eu tô falando para subir ganhar ó quem for tentar tomar o lado de cima vai com um escudo porque é uma de cima para baixo é mais fácil deles acertar porque a bolinha cai de lá para cima vai ser muito boa eu vou guardar as coisas aqui então já guarda a mochila tá aqui doutor na WD quem já quiser antes ó antes de começar o jogo quem quiser já preparar tomar furioso passar WD nas armas para não falhar a hora é agora depois de começar a guerra já era olha o tamanho da aranha velho aí fudeu rapaziada já acabou de começar mano tá ouvindo a sirene começou começou a gente tem equipes aqui equipes aqui a gente tem que proteger a bandeira tá mano quem quer subir não eu eu vou eu fico se vocês quiser eu vou ficar focado na frente que eu ponto é a lateral ó como essa zona aqui perdão é segura o aqui ó rapaziada o Gabi o Carlão já subiu e eles estão com escudo tá ligado então mano é muito bom a gente vai cuidar da bandeira aqui ver se aqui vai descer é bom rapaziada eu vou subir aqui Ô, manda um rádio pros P.A.I Mano, eles tão trocando tiro Eles tão trocando tiro pra caralho Tá, pega Mano, tá lotado de gente, rapaziada Tá lotado, lotado Mano, o jogo começou muito cedo Ô, tá descendo dois pra ali, ó Tô vendo Direita, direita sua, ô, Muka Muka, os cara tá descendo Os cara tá descendo Ô, eles tão descendo em dois Não, volta não, volta não Separa, separa Ô, Renato pela esquerda, lá em cima, ó Separa, separa Vem, Muka, vem, Muka As bolinhas não vão chegar aqui Mantém, mantém Eu tô vendo, viado, mas deixa, deixa ele descer Fica aí mesmo, guarda a bandeira Ó, Renato lá Não tá cercado não, tá cercado não Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Fica aí, Renato Nossa, não tá chegando a bolinha Nossa, não tá chegando a bolinha Mirando Oh, eles tão encurralados Tem uns caras lá em cima tirando neles, Iado Tem que arrachar um jeito de avançar Não tá avançando Então não Acertei, acertei Ué, mas tá louco, tá louco Eu vi Tá, ó, vou mostrar pra você Fica parado aí Fica parado aí Vou mostrar pra você Não, ô, louco Eu acertei Eu vou ter que ver os bagulho Ó, pode olhar, onde? Aqui, ó As costas Aqui, ó Onde? Ó Ah, então eu não tinha descerido Morou, fica aí Morrei Matei o Março Não, não Eu atirei Eu vi você atirando Eu falei Opa, opa, opa É eu, é eu O Muka, é eu Ô, Muka Por que você deixou a posição Por que você deixou As caras estão levando a bandeira Caralho, fudeu Estou sozinha Nessa porra Subiu, batei na tirada, cara Espera Então vamos voltar Sentei, hein Sentei Rapaziada, acabei de morrer, tô até com a mão pra cima aqui, ó Ficou a enfrentar com o Renato, nossa, tô mesmo tiro na perna, velho, muito Juro Ó, o Roma tá ali, também morreu Acho que o Léo também morreu Nossa, mano Dessa vez o bagulho tá louco Todo mundo, isso matando aqui Nossa, tô mesmo tiro na perna, velho Depois eu quero ver como ficou Vamos voltar pro acampamento Porque não dá não Rapaz, o bagulho foi muito louco, velho Muito, muito, muito Que pariu Morto Matei um Avança, caralho Avança pra cá Ah Sentei, sentei Ah Ah não, velho Morri também Morri, 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 morri Morri, morri Morri, morri Ó, morri aqui, ó Morri, morri, morri Morri, morri, morri Morri, morri, morri Morri, 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 morri Morri, morri, morri Morri, 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 morri Morri, 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 morri Morri, 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 morri